E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco da Pliny the Elder A gente fez a Pliny the Elder Clone no final de semana Eu já tenho uma Double FE, que eu tô tomando agora Parece escura, mas não tá tão escura não Bem clara, legal Mas enfim, voltando na Pliny the Elder A gente fez esse final de semana uma cerveja teoricamente fácil de se fazer É uma das IPAs mais, não diria mais famosas Mas é uma das melhores IPAs do momento No site da Rated Beer Vou colocar uma imagem aí Você vê que ela é uma cerveja muito especial Ela tem 100 pontos em 100 Que é o máximo que você pode fazer E um dos motivos disso é que o cervejeiro O dono da Russian River Brewery E mestre cervejeiro Vini Ele só vende a cerveja fresca Por isso que é impossível Diria impossível de achar uma na Austrália Você não acha a cerveja aqui Ele não faz com a exportação E ele faz com os funcionários do pub Da cervejaria Ter certeza que o care só tá disponível em 6 dias Não é mais velho do que 6 dias Então se você tomar a cerveja no pub É garantia que ela é super fresca Menos de 6 dias no TEP Se passou de 6 dias ele troca E põe uma fresca Tá, então vamos lá Pra quem quiser fazer Eu vou deixar a receita aí embaixo Eu vou deixar o link Mas se você colocar no Google É super fácil de achar E pra quem já Outra coisa que é legal falar É que eles usam Dextrose Pra quem não sabe Dextrose é Corn sugar Ou açúcar do milho Então pra quem tem esse preconceito De não pode ter milho na cerveja É a melhor cervejaria Se você quiser fazer Tentar fazer a melhor cerveja Não quiser usar o milho também Pode trocar Vai Vai a opinião de cada um E pra quem já mexe com a água um pouco Eles usam a água de Santa Rosa Califórnia Se você quiser achar o profile Coloca no Google Santa Rosa Califórnia Water Profile Se procurar em inglês Talvez seja mais fácil E é uma água que tem Deixa eu ver se eu acho aqui Tá Ela é uma água não tão pesada Ela tem 56 ppm de cloreto E 133 de sulfato Ela já tem mais sulfato do que cloreto O que é interessante pra Pra IPA Nesses dois livros Tanto no Hopps E IPA Fala muito sobre essa proporção Sulfato de cloreto Pra IPA E também fala da Plague de Aldrin Tem até a receita aqui no livro E ainda Além de Já ter mais sulfato do que cloreto Eles ainda adicionam Gipson Na cerveja A água onde eu moro Ela tem Muito pouco sulfato Só tem 30 ppm E 190 ppm de cloreto Então pra eu conseguir Ter mais sulfato do que cloreto Eu tive que adicionar aí 40 gramas de Gipson É uma quantidade alta Mas a gente fez Double batch 40 litros de cerveja Eu usei 70 litros de água E então usando 40 gramas Eu cheguei em uma proporção De 2 pra 1 Porque o meu sulfato Chegou a 350 360 E o meu cloreto Ficou a 190 Então já tá legal Se eu quisesse ter mais Do que 2 pra 1 Eu teria que diluir essa água Ou usar uma reversa osmosa Porque Quando eu tenho muito cloreto Se eu usasse muito sulfato Eu ia ficar com Mais de 400 ppm Que não é indicado Eu não vou entrar em tanto detalhe Pra água tá Porque é um assunto Que tem muito a se falar Mas enfim Quem quiser usar só o tapioira Tá legal Mas quem já faz o tratamento É interessante saber Que tem uma proporção De 3, 4 Acho que a planilha É decente pra outro Sulfato Mas enfim É isso aí Dá uma olhada Nos vídeos Do dia da abraçagem E eu volto Pra falar um pouquinho mais Com vocês Abraços Os Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Plane The Elder é teoricamente fácil de ser feita, como eu já disse. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá por uma hora. Estamos aqui recirculando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para uh tanto por meio grau centígrado. Essa leitura está sendo feita aqui. Eu já expliquei no outro vídeo, quando eu fiz a Double Red Ale, mas o moço tá saindo daqui, passando aqui dentro, e sai aqui. Isso aí. Sim, eu vou fazer um mensagem para os meus amigos do Brasil. Olá! 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 Eu vou mandar um mensagem para os meus amigos. Olha que bom. Tid! Não estou por lá. Ei, vocês falem em Brasília. 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 Ficando um vídeo. Já estamos vendo aqui. Vamos lá! Eu acho que eles colocaram 95 litros. Depois de uma hora a gente está subindo para o Mesh Out. Ah, isso é muito ruim. Você pode continuar, como você estava dizendo para mim. Você está subindo, cara. Aqui é isso. Olha, o remédio que está subindo. Sim, a forma como os holes foram colocados. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. 90 minutos. E aí você tem o chão. E aí você tem o chão. A gente vai começar a fervura agora. A receita fala... A gente está fazendo 40 litros. Então a receita é 200 e alguma coisa de Columbus a 90 minutos. Mas a gente vai diminuir para 200 porque... Todos os reviews que eu vi, eles falam que o amargor do clone está um pouco maior do que da original. Então a gente vai fazer com 200. E aí você tem o chão. Do you want to drop him in? Yes. Please. A gente vai ter um pouco de música. É muito bom. É muito bom. Então aqui a gente está transferindo para o fermentador. Fermentador de... Quantos litros é esse? 60. 60 litros. Vamos ver se a cerveja está limpa. Bem limpa. Doスト. Digam-se. Isso é um願い para o vídeo. Muito bom. Se a Pretty說. Você pode fazer três, Antônio. Mentre eu acho que precisa ter de청os. Ouro é bom kg? Não, não. Não. Aaré completão. Acabou! basic。 Então é isso aí, pra quem gostou, dá um like aí e dá um subscribe, que é assim que eu vou estar postando mais vídeos relacionados à cerveja. Então se você dá um subscribe, toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo, que é legal. No próximo vídeo, hoje à tarde, eu adicionei gelatina na minha Double Red Ale, pra quem não viu tem um vídeo também, vou colocar aí pra vocês, na descrição talvez. Eu coloquei gelatina hoje, daqui uns 3, 4 dias eu faço um vídeo postando resultado e já faço um review também, tá legal? E assim que ficar pronta a Planet Elder, também vou postar um vídeo com o review, ver como que ela ficou. Infelizmente eu não vou poder comparar com a original, como eu disse anteriormente, é difícil de conseguir ela aqui. Mas eu tô com uma grande expectativa pra cerveja. Outra coisa que eu não falei anteriormente, a gente fez uma experiência, tá? Desses 40 litros, a gente experimentou 30 com o SO5, e 10 litros a gente vai experimentar com uma outra levedura. Quando eu for postar um review, eu falo que a levedura é essa, então vou deixar aí meio que segredo por enquanto. Mas é uma coisa bem... que tá no auge no momento. É isso aí, abraço pessoal! Tchau, tchau!